E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio do nosso modo carreira com o Hull City, galera. E estamos na final aqui do torneio de pré-temporada aqui da Copa Internacional Europeia, galera. Vamos disputar a final com o Kievo, o Verona. E, galera, eu fiz algumas propostas aí para alguns jogadores aí. E se caso elas chegarem a se concretizarem, a gente vai ver lá, porque não dava tempo a gente ficar aqui especulando aqui, proposta por proposta que a gente fez, né? Para mostrar aqui no vídeo. Então, se por acaso alguma surteira é feita, a gente vai lá e mostra para vocês, né? E agora vamos lá para o nosso próximo jogo, que é agora a final com o Kievo e o Verona, né? E se der tempo, a gente ainda vai fazer um jogo aqui da Barclays Premier League, né? Se não se estender muito o vídeo. Então, vamos lá para o jogo, lá para a final da Copa Internacional Europeia. Vamos lá. Bem, galera, aqui está. O jogo vai ser na Insignia Iduna Park, estádio do Borussia Dortmund. Como foram os outros jogos, né? O tempo está bom, seis minutos lendários e vamos lá para o jogo. Aí está, galera. O final vai ser a noite aí com o Kievo e o Verona da Itália, um time italiano. Estádio lotadíssimo aí. É bom para a gente divulgar a marca da gente, né? Para a gente aumentar as vendas de bilhetes de pré-temporada. Então, vamos lá para o jogo. Total atenção aqui para a gente levar esse título aí. É mais uma graninha que a gente consegue engarear aí, né? Então, vamos ter atenção aqui. Vamos tocar bem a bola e procurar o gol aqui logo no início do jogo. Vamos tocar bem a bola, vamos tocando. Isso. Quem passa para receber. Entrou bem. Faz o primeiro. Boa! É isso aí, galerinha. Aos 12 minutos. Nosso primeiro gol aí. Gol do Diamonde aí, né? Nosso artilheiro aí, Diamonde. Consegue abrir o placar aí aos 12 minutos. A gente vai pondo aí uma mão na taça, né? A bola ainda pegou no travessão aí e acabou morrendo no fundo da rede. No fundo do gol. Sem chance para o goleiro aí. Bola alta. O técnico satisfeitíssimo aí pelo desempenho do Diamonde. Seu artilheiro aí na pré-temporada por enquanto. E vamos continuar com essa mesma pegada aí. Aos 12 minutos já, 1 a 0. Vamos lá tentar fazer mais gols. Isso. Viu bem, viu bem. Olha o cara livre aí, ó. Livre, livre. Só ia fazer. Só ia fazer mais um. Calma, calma. Chegou a marcação. Voltou. Dentro da área. Só ia fazer. Na trave, velho. Na trave. E olha quem era. Era ele? A Naroa Bel Hernandes. Na trave, ó. Olha lá. Estou se lamentando aí. Quase, quase o segundo gol. Olha aí. Descuido aí que a gente teve. Eles chegaram aí. Quase, quase marca o empate. Aqui é o Verona. Apareceu no meio dos dois zagueiros aí. Quase, quase, quase o empate, né, velho. Atenção. Tem atenção. Sobe. Aí sobrou. Sobrou a bola. Pega a bola. Domina a bola, velho. Periga aí, ó. Pedido. Pedido. Isso. Show bem. Vai, 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 vai. Quem é dentro da área? Volta. Calma, calma. Isso. Só vai fazer. E é gol. Gol. Tá fácil demais, galera. Glucas. Gol do Glucas. Como estranho aí. Glucas. E é 2x0 e a gente praticamente vai garantir na final aí. Primeira taça, primeiro título aí da pré-temporada. Pegou no ângulo, velho. No ângulo mesmo. Sem chance. Se tivesse dois goleiros aí, um emendado no outro, não daria pra chegar ainda nessa bola. Golaço, golaço. Vamos lá. Vamos tentar aqui mais gols aqui, pra ganhar um folga. Quem passa? Olha o cara passando. Quem sabe mais um pra fora. Abel Hernandes aí, pegou esquerda. Eu acho que não é a perna boa dele, né? Olha aí. Acabou ainda. Cruzou. Chutou cruzado, mas... Não foi feliz, né? Mais uma vez a gente chegando aí com perigo. Livre. Só é fazer, velho. Só é fazer e é gol. Malonei. 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 Tá fácil, galera. 3x0 já. 40 minutos. 45 minutos. No final do primeiro tempo aí. A gente garantindo aí a classificação não. O título. Garantindo o título aí praticamente. Chute aí com força aí. Colocado sem chance pro goleiro, né? Tava muito perto. Porque não dava pra ter chegado nela. E aí está o Malonei fazendo dele. E vai acabar aqui o primeiro tempo e final do primeiro tempo. Vamos ver o que a gente pode mudar aqui. Vamos mudar. Vamos pôr esse meio campo aqui pra jogar. Esse outro aqui também. O que tiver aqui a gente vai mudar aqui e vamos pôr pra jogar. Todos vão participar do título aqui, né? Esse lateral direito aqui. Esse goleiro. Ou vou mudar o goleiro. É, vou mudar o goleiro também. Ele também merece uma chancezinha aí, né? Então a gente fez todas as modificações possíveis, né? E vamos lá pra o jogo segundo tempo. Só garantir o nosso título aí, né? Na taça. Vamos lá. Atenção. Toque de... Bom toque de bola aí, ó. Apareceu. De novo. Sobrou, sobrou. Só vai tocar. Faz o gol e perde. Um gol feito, velho. Vai pro inacreditável futebol clube esse gol aí, velho. Olha ele chutando sem perigo. Nem que você quisesse, velho. Você faria um gol daí. Olha lá. Achou bem. O Hernandes aí, ó. Já entra dentro da área pra ele de volta. Tranquilidade aí. Isso vai fazer... E mais um. Mais um pra conta aí do Abel Hernandes. Já o segundo, se eu não me engano, dele, né? Pode fazer um head-trick aí, ó. 4x0. Goleada, velho. Chocolate. Bom estoque de bola aí, ó. Coeira ainda chegou a tocar nela, mas mesmo assim não deu. Ó. Chegou a gente a tocar. Pegou no rosto dele ainda, mas não... Se eu morrer no fundo da rede. E é 4x0 e é chocolate. Quem aparece aí? Quem aparece aí? Solta a bomba. Quase, velho. Vamos ver de cabeça aqui como é que a gente tá. E o goleiro acabou pegando ela aí, né? Quem passa? Opa, apareceu bem. Quem sabe mais um aí? Ah, velho. Era pra ter estado cruzado, né? E cabe mais, e cabe mais, e cabe mais. E o time quer mais gols. E o time quer mais gols. Pode ser mais um aqui. Defendeu a bomba o goleiro. Quase pênalti aí, hein? Que o time quer mais. Que o time quer mais. E pode ser mais um. E acaba dispersando. Outra chance. Só dá a gente aí. Vai sair mais gols aqui no final do jogo. Certeza. Olha aí. É mais um. É mais um aí, ó. Rapaz, o goleiro tá fechando, velho. O goleiro tá fechando, velho. Vamos lá. Vamos golear aí, ó. Quem vem? Isso. Cabe mais um aqui no final. Quem sabe mais um no final do jogo. Passa, velho. Passa. Isso. Olha o cara aí. Quem sabe o último gol aqui, né? Pra sacramentar a vitória. Pra sacramentar o torneio aqui. O campeão aqui. Não é mal. O cara adiantou demais, mas deu certo. Final de jogo. Campeões. A pré-temporada do torneio da América. Da Europa, aliás, hein? Copa Internacional Europeia. 4x0 em cima do Chievo Verona, da Itália. A gente começa com o pé direito aí, galera. Esse início de temporada. Muito bom o título veio. E aí está os jogadores aí, ó. Recebendo aí a premiação. Europa Internacional Cup. É, galera. A gente já mostrou pra que veio aí, né? Senão que a gente não tá pra brincadeira aí. E aí a gente almeja belas posições aí. Almeja coisa grande aí, né? Quem sabe uma Champions Cup aí. Ficar nas ondas de classificação pra Champions Cup aí. Apesar de o time ser bastante fraco no papel, né? Comparado aos times que tem na Báclula e Premier League. Não é fraco no papel assim, comparado com os times brasileiros. Mas comparado com os times europeus, é sim muito fraco. Mais nada que a gente não possa melhorar aí, né? Já está, velho. Memorando bastante aí. E lembrando, galera, que esse é o nosso quarto episódio. É, eu não tinha falado pra vocês ainda, mas... Mas... Eu pretendo aí simular os jogos da Libertadores da fase mata-matas aí, né? Só dos times brasileiros, dos que se classificarem pra próxima fase da Libertadores, que é o mata-mata, né? É, eu pretendo simular aí os confrontos aí, né? É, o que é que vocês acham aí? Vocês opinem aí, o que é que vocês acham aí? Isso é uma boa sugestão. A gente fazer essa simulação aí de todos os jogos da fase mata-matas da Libertadores. Vamos avançar aqui. Já tenho dois jogadores em mente aqui, galera. Eu tenho dois jogadores em mente pra gente já contratar por empréstimo. Tentar um empréstimo aí. Que a gente já economizaria a transferência, né? E ao final a gente poderia decidir, né? Então vamos aqui pra... Eu acabei vendendo alguns jogadores, né, galera? É de baixo overhaul, né? Que a gente tinha. E emprestando também alguns outros, né? Então aqui foi a premiação. 3 milhões e 8... A gente já... À medida que a gente ia avançando de fase, a gente ia ganhando essas premiações. Ao todo aí foram... Parece que eu não me engano foram 11 milhões, né? A média aí. A premiação total. Ou 12, não sei, não lembro. Tem que olhar lá. Foi bom ver o time vencer a final da Copa Internacional Europeia. Isso aí, ó. A gente já pode angariar e já pode... Aumenta a divulgação da marca, né, galera? A gente ganha num torneio desse. Os que eu queria contratar, galera, são esses aqui, ó. Aqui, galera, ó. O Ienacho, um bom jogador aqui, ó. Ele está na lista de empréstimo. Vamos ver aqui. Conversar sobre o empréstimo. É do Manchester City. Vamos conversar sobre o empréstimo aqui, né? Vamos oferecer o empréstimo de um ano. Vamos oferecer aqui 5 milhões aqui para o passe dele, né? Que ele tem muito a valorizar ainda, né, galera? Eu não sei se ele vale 5 milhões, mas tudo bem. Vamos oferecer. Ah, ele vale 7 milhões e 500 mil, velho. Nem vi isso. Então, provavelmente, eles não aceitem aí, né? Mas a gente pode fazer uma nova investida contra ele também. E o outro que eu queria era esse aqui, galera. Que ele estava também na lista. É o Kennedy. Ele está na lista para empréstimo. É um bom meia-esquerda aí, o Kennedy. Jovem, tem 20 anos só. E ele está na lista para empréstimo. Ele é do Chelsea. Vamos também oferecer aqui. Ele vale em torno de 5 milhões e 500 mil. Então, já vamos aqui oferecer o que ele vale, né? De cara, um ano também. Vamos lá. 5 milhões e 500 mil. Vamos enviar a proposta para o Chelsea. E esperar aí. É um bom meia-esquerda. A gente já fica com o elenco já completo para a temporada. Para disputar a temporada, né? Só alguma coisa ou outra. E se a gente sofrer carência no meio da temporada. A gente pode também suprir com a janela de transferência do meio da temporada, né? Caso não surta efeito aí o time. Mas eu acredito que com esse elenco aqui. O time já está praticamente já formado aqui. E outra sugestão era sobre a Libertadores, né? Que a gente pretende simular a fase mata-matas da Libertadores aqui. Com os times brasileiros. Aqueles que passarem para a próxima fase, né? Que tem muitos aí para passar, né? Tem vários times aí para passar para a próxima fase aí da Libertadores. Eu pretendo simular todos esses jogos aí. Todos esses confrontos aí. Fazer uma playlist só desses confrontos aí da Libertadores. Dos times brasileiros aí. Só simular mesmo. Ver o que é que dá aí. Ver se a gente acerta algum placar, né? Se vocês concordam aí, dê um like aí. Deixem as sugestões de vocês aí. O que é que a gente pode melhorar no canal aí. A gente está aberto a parcerias aí, galera. Se vocês quiserem contato aí. Time e e-mail aí. A gente troca uma ideia legal. E é isso aí. Esse quarto episódio vai ficando por aqui. Eu fiz só um jogo porque... Eu vou deixar aí para iniciar o campeonato mesmo, né? A Premier League. Separadamente. Fazer uma fase de pré-temporada, né? Que a gente conseguiu aí ganhar. Ser campeão. E a Premier League aí. Aí está vindo aqui. O torneio está aqui. Não teve nenhum jogo ainda. E até o nosso quinto episódio, galera. Quando a gente iniciaremos de vez aí o nosso torneio aí, né? Então, fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo episódio. Deixem o like de vocês aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal aí. Está aparecendo no canto superior esquerdo aí. E até o nosso quinto episódio. Tchau. Tchau.